Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês, vídeo hoje muito importante, você que é do Bolsa Família, auxílio emergencial, saíram 3 novos calendários, é isso mesmo, já atualização de janeiro de 2021 e você vai saber tudo agora, logo depois da nossa vinheta. Sejam muito bem vindos ao maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, sim você está no INSS passo a passo e se você for novo por aqui eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação pra que você fique por dentro de todos os seus direitos, é isso mesmo, além do mais é o único canal que trata o inscrito como VIP, como assim Fernando? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito e ainda tem alguma dúvida, basta deixar no primeiro comentário fixado, aquele primeiro logo abaixo do vídeo, que a gente vai responder pra você. Gostou? Então já deixa aquele like aí agora pra você não esquecer e vamos ao vídeo de hoje. Bolsa Família saíram 3 novos calendários, atualização já de 2021. Antes de começar o vídeo eu quero pedir pra vocês acessarem o link que está na descrição aí e se você ainda não assinou, assine já a petição pela prorrogação do auxílio emergencial até março de 2021, a petição pública endereçada ao presidente Jair Bolsonaro, a gente precisa atingir um milhão de assinaturas, pelo menos já estamos bombando mais de 50 mil assinaturas no primeiro dia, vamos nos unir pra que a gente consiga essa prorrogação. Bom, dando início aqui ao nosso boletim diário, pagamentos, tá? Pagamentos da semana, pessoal nascido em maio que recebeu 17 de dezembro vai receber o próximo pagamento dia 11 de janeiro, saque ou transferência. Os nascidos em junho que receberam 18 de dezembro, 13 de janeiro vão poder fazer saque ou transferência. Os nascidos em julho, 20 de dezembro receberam o último crédito no Caixa Tem e 15 de janeiro vão poder fazer saque ou transferência. Só voltando um pouquinho aqui, quais parcelas? Lote 1, 9ª parcela, lote 2, 8ª parcela, lote 3, lote 4, 7ª parcela, lote 5, lote 6, 6ª parcela, lote 7, 5ª parcela, lote 8, 4ª e 5ª parcelas, lote 9, 3ª, 4ª e 5ª e lote 10, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª e na outra semana tem mais pagamento e a gente volta a falar deles. E o primeiro calendário que a gente vai falar é o calendário oficial de pagamento do Bolsa Família que saiu. A gente vai trazer aqui para vocês os 3 primeiros meses do ano. Então, começa dia 18 de janeiro com final do NIS 1, 19 de janeiro, final do NIS 2, final do NIS 3, 20 de janeiro, final do NIS 4, 21 de janeiro, final do NIS 5, 22 de janeiro, final do NIS 6, 25 de janeiro, final do NIS 7, 26 de janeiro, final do NIS 8, 27 de janeiro, final do NIS 9, 28 de janeiro e final do NIS 0, 29 de janeiro. Já fevereiro, o pagamento começa dia 11 de fevereiro, bem mais cedo, final do NIS 1, dia 11 de fevereiro, final do NIS 2, 12 de fevereiro, final do NIS 3, 17 de fevereiro, final do NIS 4, 18 de fevereiro, final do NIS 5, 19 de fevereiro, final do NIS 6, 22 de fevereiro, final do NIS 7, 23 de fevereiro, final do NIS 8, 24 de fevereiro, final do NIS 9, 25 de fevereiro e final do NIS 0, 26 de fevereiro. E finalizando aqui, o mês de março, final do NIS 1, pagamento dia 18 de março, final do NIS 2, pagamento dia 19 de março, final do NIS 3, 22 de março, final do NIS 4, 23 de março, final do NIS 5, 24 de março, final do NIS 6, 25 de março, final do NIS 7, 26 de março, final do NIS 8, 29 de março, final do NIS 9, 30 de março e final do NIS 0, 31 de março. Então esse é o calendário oficial do Bolsa Família 2021, os demais meses a gente vai fazer um outro vídeo com o calendário completo para você. E qual o segundo calendário, Fernando? São os calendários para os novos prazos de atualização cadastral, é isso mesmo, o Ministério da Cidadania definiu as datas para atualização cadastral no Bolsa Família, beneficiários que participaram de campanhas eleitorais. Então o primeiro calendário é esse daqui, para famílias com renda per capita mensal superior a 2 salários mínimos até 15 de janeiro de 2021 e famílias com renda per capita mensal entre meio e 2 salários mínimos até 14 de maio de 2021. Essas datas foram definidas para atualização cadastral no Bolsa Família a beneficiários que participaram de campanhas eleitorais. Como assim, Fernando? Vou explicar para vocês. Os procedimentos para as famílias que tiveram seu benefício do Bolsa Família bloqueado incorretamente em janeiro já foram definidos. A suspensão aconteceu com beneficiários que participaram de algum processo eleitoral ocorrido em 2020, seja com algum membro da família eleito nas eleições de 2020, identificado como doador de recursos financeiros ou prestador de serviços a campanhas eleitorais ou candidatos a cargos eletivos com patrimônio incompatível com as regras do programa. Para os casos onde algum membro da família foi identificado como doador ou prestador de serviços para campanhas eleitorais, o procedimento é dividido em dois grupos. As famílias com renda per capita por pessoa mensal superior a 2 salários mínimos no mês de dezembro, R$ 2.090,00, devem atualizar o cadastro até dia 15 de janeiro para corrigir a situação e reverter o bloqueio. Caso isso não seja realizado, o benefício será cancelado em definitivo. O outro grupo corresponde às famílias na mesma situação, mas com renda per capita mensal entre meio e dois salários mínimos, R$ 522,50 a R$ 2.090,00. Nesse caso, a orientação é procurar os centros de atendimento do Bolsa Família e fazer a atualização cadastral até 14 de maio para que não ocorra o cancelamento. Vai procurar o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social do seu município, se possível ligue antes para que não haja aglomeração. No caso das famílias que tiveram algum membro identificado como candidato eleito, não há o que fazer. O benefício ficará suspenso até o fim do mandato em questão. Já aquelas que tiveram seu benefício cancelado porque algum membro foi candidato a cargo eletivo e declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio igual ou superior a R$ 300.000,00, o bloqueio também já aconteceu. As gestões municipais terão que enviar parecer relatório até maio de 2021 para evitar o cancelamento em definitivo do benefício. A notificação do bloqueio temporário ou do cancelamento em definitivo do benefício será enviada a todas as famílias de forma automática por meio de mensagem de texto no extrato de pagamento do Bolsa Família, no extrato bancário da conta em que recebe o benefício. Para realizar a atualização cadastral, as famílias notificadas devem procurar um centro de atendimento do Bolsa Família, como eu disse, CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. De acordo com o Ministério da Cidadania, a atualização é importante para garantir que a legislação seja cumprida e o benefício chegue somente às famílias que realmente necessitam. O público-alvo dessa ação foi definido de acordo com o cruzamento de base de dados da folha de pagamento do Bolsa Família e do cadastro único com a prestação de contas dos candidatos das eleições de 2020. Então essa é só a primeira fase do pente fino do Bolsa Família. Então está aqui o calendário. Até 15 de janeiro, renda per capita mensal superior a dois salários mínimos e até 14 de maio de 2021, renda per capita mensal entre meio e dois salários mínimos para familiares que tiveram participação nas eleições, certo? Para você não ficar sem o seu benefício. E o outro calendário, o terceiro? Olha só, em dezembro do ano passado, o Ministério da Cidadania publicou a portaria que oficializa o pagamento do Bolsa Família através da poupança social digital, ou seja, o Caixa Tem. Então confira agora o calendário para a abertura da conta poupança social digital no Caixa Tem. Os beneficiários de dezembro já estão com essa conta aberta automaticamente. Beneficiários com NIS finais 0 e 9, desde dezembro, já podem receber pelo Caixa Tem. O que muda, Fernando? Não precisa mais ir lá com o cartãozinho amarelo e sacar. Você pode trabalhar com o dinheiro, transferir e pagar a conta direto no aplicativo. E no mês de janeiro agora, já vão receber também pelo Caixa Tem, não é obrigatório, tá? Beneficiários com NIS final 6, 7 e 8. E os demais? Fevereiro de 2021, entram os beneficiários com finais 3, 4 e 5. E por fim, em março de 2021, os beneficiários com NIS finais 1 e 2, E também os grupos populacionais tradicionais específicos, que incluem indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares, assentados, acampados e pessoas em situação de rua. Você não precisa fazer nada, as contas são abertas automaticamente. Se você ainda não usa o Caixa Tem, basta você baixar o aplicativo, entrar com os seus dados e ele já vai enxergar a sua conta e o crédito do Bolsa Família será efetuado lá. Nada impede de você, com o cartãozinho amarelo também, você que já é acostumado, ir lá e fazer o seu saque normalmente, tá? Não é obrigatório, é mais uma opção. Já o governo visando lá na frente também ofertar um microcrédito, um empréstimo para os beneficiários do Bolsa Família. Então é isso pessoal, esses três recados, os três calendários para vocês hoje, fiquem atentos para não perderem o benefício. Gostaram do vídeo de hoje? Deixe um joinha, compartilhe e deixe aí nos comentários a hashtag AssinaJair e não deixe de assinar o abaixo assinado que está no link da descrição logo abaixo aí para que a gente consiga a prorrogação desse auxílio emergencial o quanto antes. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.